O parto é um momento muito esperado pela mulher grávida, por isso ele deve ter uma ambiência adequada gestante, com equipe qualificada, tratamento digno e atendimento mais humanizado. Aí a gente conta com a participação das dolas. Sabe o que elas fazem? Entenda agora no Saiba Mais. Quem está aqui com a gente é Esther Vilela, coordenadora de saúde da Mulher do Ministério da Saúde. Seja bem-vinda. Obrigada, Lili. É um prazer estar aqui no programa Saiba Mais. Esther, de onde vem a palavra dola? O que é ser uma dola? Bom, Lili, historicamente as mulheres sempre pariram com a ajuda de outras mulheres, com o apoio de outras mulheres. Então, essa função, essa ocupação de dola, ela vem desse histórico das mulheres se ajudarem umas às outras no momento do parto. A palavra dola vem do grego, que significa aquela que serve, a mulher que serve. E foi adotada para justamente significar essa função de apoiar as mulheres durante o período da gravidez, parto e puerpério. E falando desse apoio, né? Que tipo de apoio é esse? O que uma dola faz e o que ela não faz? Então, a dola não é uma enfermeira, não é uma enfermeira obstétrica, não é uma profissional de saúde. Ela prover um apoio contínuo à mulher, um apoio físico, um apoio emocional. Geralmente, são mulheres mais maduras, que já passaram, inclusive, pela experiência de parto e que têm também uma vocação. Elas, de certa forma, gostam de ajudar as mulheres nesse momento. Então, são mulheres da comunidade, elas não têm um treinamento específico na área da saúde. Elas têm um treinamento para estar fazendo, provendo um apoio físico e emocional a essa mulher. Então, ela não põe soro, ela não faz toque, ela não escuta o bebê. Ela vai ajudar essa mulher na sua competência própria, dando força, dando autonomia e fortalecendo essa mulher para poder fazer o que só as mulheres sabem, que é parir os seus filhos. O empoderamento foi um empoderamento, exatamente. E esse trabalho é só feito por mulheres? Esse trabalho de doula? Olha, eu conheci um doulo. Eu acredito que isso é possível. Eu tive uma experiência no hospital que eu trabalhava, onde um homem acompanhou a sua parceira e tinha uma outra mulher sozinha de madrugada, sem nenhum acompanhante, sendo claro que provida pelos profissionais de saúde, mas não naquele apoio um para um contínuo, sem interrupção. E ele veio solicitar, acompanhar essa outra, oferecer o apoio a essa outra mulher, porque sabia que ele tinha ajudado muito a sua mulher. E nesse momento, era uma colega minha que estava de plantão, ela se espantou e falou, olha, vamos conversar com a mulher, com a parturiente, se ela quer. E ele se ofereceu para a mulher e ela aceitou. E ele fez o trabalho de doulagem a essa mulher, assim, por extrema sensibilização a esse momento das mulheres. Então, eu acredito que, é claro que tradicionalmente é um ambiente feminino, é uma função feminina, mas nada impede que tenhamos aí um doulo nessa cena. Então, vamos à pergunta de uma emissora da Rede Nacional de Rádio. Adir Pinto, RBC-FM, Goianésia, Goiás. O que é doula no SUS? Qual o objetivo? Quais são as regras de atuação das doulas no SUS? Explica, então, para a gente, como ele quer saber. Exato, então. No SUS, né, no nosso manual e nas nossas orientações, a doula, ela é um trabalho voluntário, então, são mulheres da comunidade que são selecionadas pelo próprio pessoal do hospital para cumprir essa função de ofertar às mulheres em trabalho de parto esse apoio. Então, existe a lei do voluntariado, elas são selecionadas, elas se disponibilizam em algum período semanal, né, com uma certa regularidade, a dedicar algumas horas da sua vida a esse apoio emocional às mulheres, né. E essas voluntárias, elas devem ir aonde para se candidatarem? Então, os hospitais que ofertam o serviço de doula, eles abrem, né, localmente mesmo, algum tipo de comunicação para selecionar, para fazer alguma capacitação com essas mulheres, né. Então, a doula, por exemplo, tem uma mulher muito estressada, uma família estressada, porque a doula não é só para acompanhar uma mulher, ela não pode tomar o lugar de um acompanhante. Então, se essa mulher tem um acompanhante, ela também vai ser responsável por ajustar aquele ambiente para que o acompanhante também se potencialize nesse lugar de ser quem provê apoio contínuo à sua parceira, né. Então, a doula tem essa função também, né, de sentir o clima, de ajustar o ambiente para que o parto tenha potência e se desenvolva. Tranquilo. Isso. Tranquilo parto não é, não, mas que seja potente. Mais uma rádio da Rede participou. Vamos acompanhar. Me chamo Newton Batista, Altamira no Pará, Rádio Web 9 Independente. Afinal, o que é parto humanizado e qualquer gestante pode realizá-lo? Bom, essa é uma grande pergunta, Newton. Parto humanizado, nós falamos que é, na verdade, é humanização da atenção ao parto. O parto é o que é, só que ele pode ser assistido, né, ele pode ser atendido com boas práticas, com ambiente adequado, com profissionais ajustados ou ele pode ser atendido em situação onde ali há mais fragilidade da mulher, né, para poder cumprir o seu papel de parir. Então, parto humanizado, para mim, é todo parto onde há respeito às necessidades da mulher e a sua autonomia, onde há privacidade, onde há direito ao acompanhante, onde se exercem as boas práticas baseadas em evidências científicas, que na verdade é retirar muito do que a gente faz hoje, né, e onde se respeita o recém-nascido enquanto um ser sensível, né, principalmente protegendo aquele momento inicial onde mãe e bebê tem que se encontrarem sem nenhuma interferência e fazer um contato pele a pele, né, e ali iniciar a formação do vínculo do apego. A utilização de anestesia ou de alguns hormônios químicos desconfiguram um parto humanizado ou não é possível? Olha, a OMS define como um parto natural aquele onde não existe aceleração, indução, onde não se faz nenhuma intervenção desnecessária, como por exemplo aquele corte, né, o pique que nós falamos ali na vulva, onde a mulher escolhe a posição para parir e onde não se interfere nesse evento. Nós sabemos que a analgesia, ela pode ser ofertada, mas muitas vezes ela é ofertada no lugar de um apoio contínuo, ou seja, agora voltando para as doulas, né, as doulas elas reduzem a solicitação de analgesia pela mulher. É melhor que a mulher não precise de uma analgesia, porque uma analgesia ela não é sem riscos, tanto para a mulher quanto para o recém-nascido. Então, quando a gente fala em humanização da assistência ao parto, é prover de toda essa tecnologia relacional, afetiva, ambiental, para que a mulher possa ali viver aquele momento do parto com o mínimo de interferências possível, né, e com mais potência. A Josiane Cruz, da Rádio Transcontinental FM, de Mogi das Cruzes, em São Paulo, também tem uma dúvida. Quais as vantagens da presença da doula no parto? Bom, Josiane, eu acho que você já ouviu, né, parte dessa conversa. As doulas, elas, isso já são evidências científicas. A doula é um remédio, né, como também o apoio contínuo por alguma outra pessoa. Não vamos restringir só a doula, mas vamos dizer de uma mulher em trabalho de parto sendo apoiada continuamente por uma pessoa competente e capaz, né, que hoje nós chamamos de doula. As doulas, elas reduzem o risco de um parto virar uma cesariana, reduzem o risco de um parto precisar de ser instrumentalizado, que é o fósseps, né, e o vácuo extrator. Ela reduz o tempo do trabalho de parto, ela reduz a... Ela reduz o risco de... a necessidade de intervenções e ela aumenta a satisfação da mulher com a experiência do parto. Então, a doula ajuda a mulher a dar conta do nascimento de uma forma mais plena, de uma forma mais natural. Além de, com certeza, diminuir a ansiedade, né, porque no momento do parto, a mãe, o pai, os familiares, tá todo mundo ansioso e a doula serve esse papel de equilíbrio, né, Exatamente, inclusive equilíbrio do profissional, né, que muitas vezes também fica estressado com uma situação que é muito intensa. Por isso eu falo, o parto não é tranquilo, o parto tem intensidade, né, o parto é uma coisa forte na vida das pessoas. Agora temos a pergunta do Adair Ditoni, da rádio Onda Sul FM, de Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. Bom, a doula, ela precisa realmente, se ela está dentro do ambiente hospitalar, ali o próprio hospital que selecionou as doulas, né, ele fez um tipo de credenciamento, ela tem uma certa identificação, ela tem um crachá, ela está ali autorizada pelo hospital para poder prestar esse serviço. É claro que a gente gostaria que tivéssemos doulas em número suficiente para servir a todas as mulheres que desejarem esse apoio. Os hospitais conseguem mais ou menos, porque como é um trabalho voluntário, né, muitas vezes elas moram longe, elas precisam se alimentar. Então, isso depende da estrutura do hospital e da capacidade de manter uma equipe completa de voluntárias aí, de doulas no parto, né, o que nada impede que uma mulher também possa levar uma doula, né. Nós hoje, inclusive, na diretriz nacional de assistência ao parto normal, ela fala sobre o apoio contínuo durante o parto, é essencial para o sucesso de um parto, para um bom desfecho, para um bom resultado, para a mulher e para o bebê, né, essa pessoa que vai prover esse apoio contínuo, que pode ser uma pessoa do hospital, pode ser uma pessoa de fora, pode ser uma pessoa que o hospital prover como doula comunitária, pode ser uma pessoa que a mulher leve e que nós não devemos restringir essa presença de uma doula quando for uma doula de confiança da mulher e que a doula não é acompanhante. A acompanhante, existe uma lei federal que toda mulher em trabalho de parto tem direito a ter acompanhante no parto. A doula é uma outra função, não pode ser confundida com acompanhante. Esther, muito obrigada pela presença e espero que vote sempre. Olha, eu que agradeço, agradeço a presença nesse programa e quero dizer a todos os ouvintes que o parto é um evento de grande intensidade, um evento privilegiado para as pessoas viverem e quanto mais natural e quanto mais a mulher estiver empoderada para esse momento, assim, mais satisfação teremos e mais saúde teremos. Muito obrigada novamente. Obrigada por sua audiência e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto